o salve salve galera aqui é o rosa e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Alde Mods galera todos os modos do mundo no Minecraft 1.14 certo hoje a gente vai mexer com plantas de novo com plantações certo do planet tech ou plant tech algo assim certo mod bem legal que a gente junta as sementes para criar itens novos e bem divertido parecido com animística agricultura e mais ainda assim é novidade então assistir o vídeo até o final para você aprender com o que mexe nesse modo inteirinho e bora jogar como eu falei a gente faz live todo dia na Twitch certo em uma dessas lives eu peguei aqui o vermelhão e o azulão galera dois cachorro aí para a gente tá quem sabe a referência da onde eu tirei o vermelhão e o azulão digita aí nos comentários aí já aproveita deixa aquele gostei para ajudar o canal a minha voz tá um pouco ruim porque eu tô com morrendo de dor de garganta certo toda vez que eu tento falar dói bom vamos lá a gente agora a gente vai mexer o mod que eu confundi o nome na na intro mas agora eu vou falar para vocês ó é o plant tech e o pouco que eu mexi nele ó tem muitas sementes o pouco que eu mexi nele eu sei que o começo de tudo é esse crop bars a gente vai fazer aqui alguns crop bars 6 6 crop bars para separar eu já tava mexendo um pouco com esse mod eu cheguei a mexer nele em off certo ó como ficou galera ó fiz em live tudo aqui firmezinha não é pra cair aqui não cara esqueci que tá sem vidro eu ainda não instalei o optifine eu tenho que instalar optifine nesse modpack para poder as texturas conectar e ficar tudo muito transparente tá ligado a gente vai colocar uma um o crop bars aqui e o outro crop bars aqui vamos colocar a sementinha de o it que a gente tem mais vou colocar uma carrot o it com carrot deixa eu ver a princípio a gente não consegue ver nada porque a gente tem que meio que analisar vou pegar aqui quatro pontos aqui vamos fazer ela tem que fazer esse cara aqui ó esse cara é o tablet da enciclopédia da plantação tem que fazer com o pão porque então já peguei ali com esmeralda certo é esse aqui que a gente quer que esse aqui ele mostra o tipo de solo a temperatura e o aluncídio ele mostra o drop certo e mostra a semente do que que é e aqui tem os parentes que tem os cruzamentos dele que a gente vai ter que descobrir ó beleza vamos ver se a gente consegue fazer aqui essas pepitas colocar aqui rapidinho ou você consegue consegue esse copo mover aqui ele consegue pegar as coisas sem precisar quebrar tá ligado é bem melhor outra coisa que a gente vai ter que fazer também e é o termômetro 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 é aqui dois vidrinhos e um dois o resto guarda e vamos ter é fácil de fazer eu vou meter eu acho que é interessante a gente fazer isso aqui lá fora então vamos 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 plantar isso aqui ou vamos aqui fora aqui galera porque lá dentro lá não tá dando porque eu acho que precisa de luz solar cara tô achando isso aí tá ligado por isso que a gente não tá conseguindo plantar lá dentro o caramba vamos lá esses bicho filho da mãe só daqui mano cara que o maluco meio que tá com fogo aqui mano sai daqui me deixa em paz ó nossa minha voz tá falhando véi ó vamos lá vou colocar a beterraba a carrot a pumpkin e a witch certo agora eu preciso tirar essa água daqui tá de pouquinho para não ficar em é bugada né e agora vamos ver temperatura é normal tá tudo normal beleza agora vamos analise tudo ok e hora e para dar a cor a gente precisa de churros e nether nether tem que ir lá pegar a blazer né nether e pegar água é sugarcane e vine nossa nossa e a gente vai achar a gente vai tirar vai mano nossa cara hum então tá então vou tentar fazer a pegar a vinha tem que ser esses três aqui ó solid o fischer ou renforçado né força de fischer sólid como é que faz esse beleza mas faz esse par de ferro mas faz esse obsidian beleza vamos lá vamos fazer um desse aqui colocar aqui para ver se ele pega vinha para nós a gente vai começar a mexer com isso daí eu vou preparar um lugar específico tá ligado não vou deixar no meio do tempo aí não vai seguir fazer chefe que pede aqui pronto e lá seguir agora eu acho que vai dar certo e aqui eu vou colocar lá embaixo e colocar aqui mesmo e lembra disso aqui isso aqui a gente tava jogando aquele mod do tem que fazer esse aqui ó na warm farming que esse aqui ó warm farming aí pronto fiz três composteira de boa sobrou aqui um monte de pedra mas não tá tá tranquilo e aí a gente vem e faz esse cara aqui ó a gente coloca o alimento aqui e ele vai fazer as as o homem para nós tá ligado esse ponto aqui ó também vai não pô não aí a gente agora sim a gente coloca e essas o homem aqui aqui dentro ó reparou aqui que elas já cresceram enquanto todos a gente fez todo esse tempo para conseguir as minhoquinhas ó ela já que já cresceram já agora a gente vem e coloca esse cara aqui no meio delas ó tá ligado que aí elas vão juntar elas vão fazer aquela junção e vão criar aquela semente nova pegar mais sementinha dessa aqui ó jogar ali fazer mais umas minhoquinha vamos fazer aqui algumas máquinas do planet ó chip analyzer a gente tem aqui compressor dna clean dna combine é a mesma coisa que as abelhas tá ligado remover agora a gente tem identifir a conseguimos o bloco identifir de noite não deixou ó já tá crescendo aqui já tá quase adulto já ver se esse bloco aqui precisa de energia cara eu precisa de energia vai ser chatão mexer com ele eu acho que não vamos ver se precisa bom vamos lá no mundo de mineração pegar o nosso o nosso solar pena que tá aqui a gente tem até dois eles não estão mais funcionando tá ligado lá ó já fiz o buraco já gigantesco deixei eles parado aqui tá cheio de coisa aqui para processar depois eu vou voltar aqui a energia mano aí certo upgrade speed upgrade aí fiz a rente certo também é interessante a gente poder transferir esse biomasse esse cara aqui ó vamos ver o squeezer vamos ver se o squeezer funciona vamos pôr esse cabo aqui colocar um pote de biomasse aqui certo pegar essa noite aqui colocar ela aqui vai começar a comprimir vai gerar biomasse para gente ó eu mais container só vai pegar como fizer 100 mil né ó aqui cresceu todas as sementes então o que a gente vai fazer a princípio a gente só vai recolher aqui ó e a cara tá um bagulho aqui vou pegar tudo a beleza e a cara o item também mas maravilha e vamos replantar vou colocar aqui ó esse bauzinho aqui ó a gente poder dar uma esvaziada principalmente com essas coisas aqui colocar um fio também aqui ó ele pega energia pega esse cara aqui pega ele pega energia facinho ó pô aqui ó todos eles pegam energia ó tá identificando tá identificando aqui ó identificou a carrot tipo carrot agora ela tá igual a outra né não carrot grow speed olha lá deu uma evoluída deu uma evoluída essa aqui essa aqui não é muito boa não essa aqui de baixo então se a gente tiver queimar esse aqui cadê a quero de qualquer quero de melão quero te isso não colocar essa daqui que é mais rápida tá ligado vocês viu aí analisando essa cadeia hereditária colocar todas elas acho que tiver que analisar vai analisar ó essa daqui os pedidos aqui o speed você que pode tirar porque é fraca o speed você daqui vai analisar só essas duas certo ó fraquinha né mano depois a gente vai dar uma evoluída vamos ver se isso aqui ajuda na crescência não nem ajuda na crescência não ver então é isso aí espero que vocês tenham gostado a gente mexeu com o plano de tec próximo vídeo a gente já dá uma avançada boa nesse mod certo e a gente vai mexer com ele também em live então é isso espero que tenha gostado se inscreve no canal mais uma vez desculpa pela falta de vídeos é deixa aquele gostei para ajudar o canal desculpa também pela minha voz vejo você no próximo vídeo galera um grande abraço e valeu